Música E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo, enfim, de uma notícia confirmada, uma notícia oficial que partiu mais uma vez pelo Kimura. Como vocês sabem, ele é um dos produtores do PES que, mano, casualmente ele costuma liberar algumas informações e ele falou, enfim, como é que vai funcionar os novos licenciamentos de novas ligas, novos times, até os times que já estão presentes, né rapaziada, no próximo em fútbol. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Todas as informações que saírem relacionadas a PES e FIFA você vai conferir aqui no canal e sem perder tempo, bora pro vídeo. Mas antes, uma dica pra você que além de apoiar o seu time do coração, tá afim de tirar aquela graninha extra, né cara? Então não perde tempo e se inscreve aqui, se cadastre no primeiro link na descrição na One X Bet. Lá você pode sim fazer apostas de diversas modalidades esportivas em diversos times das variadas ligas do mundo. Então aproveita esse início de temporada europeia e comece a faturar agora mesmo. E se cadastre no primeiro link na descrição, use o cupom MANUELBA1X1X e se liga nesse aviso. Então você tá esperando o que, cara? Pra começar a faturar agora mesmo, mano? Não perde tempo e entra aqui no primeiro link na descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então vamos lá, vamos falar o que vocês querem saber relacionado a essa nova informação que pintou hoje, na verdade, relacionada ao eFootball. Relacionado ao PES 2022 que muitas pessoas tinham uma dúvida de como iriam funcionar esses novos licenciamentos... Não os novos licenciamentos, porque nós sabemos que todas essas novas equipes, essas novas equipes parceiras, talvez algumas novas ligas serão sim anunciadas de fato no próximo dia 25 de agosto, né rapaziada? Isso não é novidade pra ninguém, eu já trouxe diversas vezes aqui pro canal, mas muitas poucas pessoas sabiam como iria funcionar. Porque agora que o jogo será gratuito, a Konami já confirmou que no lançamento oficial do game só teremos apenas 9 equipes pra poder estar jogando em partida local. Então a Konami ficou perguntando pra mim constantemente desde que isso aconteceu, só que eu não tinha trazido um vídeo porque ainda não tínhamos um pronunciamento oficial da Konami. Nós ainda não sabíamos o que iria acontecer, por isso que eu não tinha falado aqui no canal. Mas sim, a Konami hoje falou, porque como vocês sabem, no lançamento do jogo só teremos 9 equipes, sendo 3 brasileiras pra vocês jogarem em partida local. E eles não falaram nada até então, né rapaziada, sobre as ligas que iriam, como por exemplo a Liga do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. E muitas pessoas começaram a perguntar, bom Manuela, será que essas ligas serão retiradas, cara? E apesar de eu já fazer ideia do que iria acontecer, eu não tinha trazido até então pro canal, porque ainda não tínhamos uma resposta oficial da Konami, né rapaziada? Só que sim, enfim, o Kimura falou, como tudo isso vai funcionar, ele confirmou, então isso tudo é oficial e é bem bacana, né rapaziada? É bem bacana, então já alerto pra você ficar tranquilo, 100% tranquilo, que não será retirado nem o Campeonato Brasileiro, nem a Série A, Série B, nem todas as outras ligas que estão no jogo, né rapaziada? O máximo que a Konami pode fazer é incluir mais, né? Incluir mais e é claro, eles anunciarão, como eu falei pra vocês, já vou passar a informação pra vocês, mas eles anunciarão todas as novas ligas. Talvez eles deixem pra anunciar alguma depois, mas alguma nova equipe parceira, alguma nova liga no próximo dia 25, então fique ligado. Mas o que ele falou, Manuela, o Kimura, o que ele falou relacionado ao próximo futebol? Como vocês estão vendo aí na tela, um tweet que foi disponibilizado pelo Matheus Gamer, ele postou o seguinte pronunciamento que foi dado pelo próprio Kimura. Haverá apenas um pequeno número de equipes disponíveis no lançamento, mas outras equipes licenciadas com nome compostos estarão disponíveis normalmente por meio de atualizações gratuitas. E foi meio estranho, né rapaziada? O jeito que ele falou, na verdade, né? Porque ele não falou relacionado a ligas, times, ele falou times com nomes compostos, né rapaziada? Estarão disponíveis por meio de atualizações gratuitas, né cara? E já sabemos que ele falou que haverá um pequeno número de equipes disponíveis no lançamento, que é o São Paulo, Flamengo, Corinthians, aquelas nove equipes que eu já passei pra vocês, que essas equipes estarão disponíveis como uma demo. Só que ele falou que outras equipes com nome compostos estarão disponíveis através de atualizações gratuitas. E o que eu faço pra pensar? Que é basicamente as ligas, né rapaziada? Isso que me faz pensar que são as ligas do jogo que talvez venham sim através de atualizações gratuitas. Isso é bem bacana, né rapaziada? É bem bacana lembrando que vocês também terão a opção de jogar offline. Vocês não terão a opção apenas de jogar online. Isso é bem bacana, né rapaziada? Agora vamos aguardar quando é que isso vai acontecer, porque talvez aconteça sinceramente. Eu acho que no começo do ano que vem, né rapaziada? Que todas essas ligas estarão chegando. Agora eu tô muito... Mano, eu quero que vocês tirem a sua opinião aqui nos comentários. Porque ele falou que outras equipes com nomes compostos, entre aspas, tá ligado? Eu tô muito confuso. Como assim equipes com nomes compostos? Será que são as ligas que já chegam anualmente? Será que são apenas algumas equipes individuais, tá ligado? Que são as equipes que vão ser anunciadas as parcerias. Mas o que pode acontecer, né rapaziada? Como vocês sabem, as equipes que já estão confirmadas chegando no lançamento são as equipes que já estavam com parceria com a Konami. Que são a Juventus, o Bayern. E no próximo dia 25 eles vão anunciar mais parcerias, mais equipes parceiras. É claro que não deve chegar já no lançamento essas equipes que eles vão anunciar no próximo dia 25. Mas alguns dias depois, algumas semanas depois, né rapaziada? Então talvez eles sejam se referindo a essas equipes. Porque eu sinceramente eu acho que todas as ligas não serão gratuitas. Eu acho que não será, vocês receberam todas as ligas gratuitamente como, vamos supor, o PES 2021 com todas as ligas, Série A, Série B, todas as equipes licenciadas. Eu acho que esse conteúdo não será gratuito. Essa é a minha opinião, né rapaziada? Porque vimos que ele não falou. Todas as ligas e todas as equipes chegarão através de atualizações gratuitas. Ele não falou dessa forma. Ele falou que outras equipes licenciadas com nome composto. Ele falou dessa forma, né mano? Eu já tô muito confuso relacionado a como isso deve funcionar. Ele falou que essas equipes chegarão de forma gratuita. Eu espero muito que ele esteja se referindo às ligas completas, a todas as equipes. Ele falou outras, então ele não deu um número exato de quantas equipes chegarão, se serão muitas ou poucas. Eu espero muito que sejam todos, né rapaziada? Mas eu, como o Fanta, ligado? Que acompanham há anos o PES, conhecendo a Konami, eu acho que esse conteúdo de todas as ligas não será gratuito, né cara? Mas aí eu deixo vocês tirarem suas próprias conclusões. Isso que eu acabei de passar pra vocês foi uma resposta oficial dada pelo próprio Kimura. Ele mesmo deu essa resposta, né rapaziada? Agora só nos resta aguardar pra ver o que será decidido pela Konami, tá rapaziada? Mas eu já quero pedir desculpa também porque eu acho que uma boa parte do vídeo ficou com cheadinho no microfone. Mas fiquem tranquilos que esse possivelmente será o último vídeo com esse microfone, tá? O outro microfone que eu comprei já tá pra chegar. Então eu espero que o próximo vídeo ele já esteja gravando com ele, né cara? Porque esse daqui tá situação crítica, né mano? Já tá cheio de problema. E infelizmente os vídeos estão sendo comprometidos por causa desse microfone, né rapaziada? Mas eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você acha que vai acontecer. Se ele se referiu apenas a algumas equipes específicas ou se a todas elas... É claro que não fazia sentido ele se referir apenas a algumas, né cara? Porque eles colocaram em gratuito também só algumas equipes parceiras e as outras, que não são. Eles cobrarem realmente é meio estranho, né rapaziada? Só que eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que eles darão um marketing, uma visibilidade maior às equipes novas que serão anunciadas parceiras. Por exemplo, no próximo dia 25 eles vão anunciar mais algumas e essas equipes cheguem gratuitas. Agora as outras equipes, como a Premier League, que não é novidade pra ninguém que já é totalmente genérica, talvez eles cobrem, né? E é o que eu acho que vai acontecer. Mas eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom rapaziada, eu fico indo por aqui. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal. Até a próxima e... Falou! No! E aí E aí E aí E aí E aí I can't lie no more, I can't hide no more Got to be true for myself